Olá, esse é o seu Manhã Cidade que está no ar. A Defesa Civil continua nas ruas e intensifica as vistorias de urgência nestes dias de chuva na capital. Final de semana bastante chuvoso em João Pessoa, acumulado já são 204,8 milímetros de sexta-feira para cá e só nas últimas seis horas 52,2 milímetros. Infelizmente, nada de grave foi registrado. As ocorrências predominantes se relacionam a alagamentos provocados em sua maioria pelo subdimensionamento de um sistema bastante antigo ou pela ausência de drenagem dificultada pela pouca absorção de água pelo solo já bastante encharcada. A notícia boa é que nenhuma das comunidades que ocupa as margens do rio Jaguaribe apresentou problemas, graças ao trabalho preventivo que vem sendo realizado desde os primeiros dias da gestão. A Prefeitura Municipal, através de seus órgãos e a Defesa Civil, continuam trabalhando e cuidando da cidade e disponibilizando seus contatos, 0800 285 9020 e 8831 6885 para atender a todos. E como toda segunda-feira, o Cine João Pessoa começa disponibilizando 111 vagas de trabalho que abrangem 49 funções diferentes. As oportunidades são válidas a partir de hoje e para concorrer é necessário agendar o atendimento pela internet no endereço que aparece aqui no seu vídeo. A relação traz 15 vagas para vendedor pracista, também 10 vagas para eletricista de manutenção industrial e outras 10 para mecânico de manutenção de máquina industrial. Para todas essas oportunidades é necessário ter ensino médio completo e pelo menos 6 meses de experiência. Para conferir a lista completa, acesse o link do Cine no site da Prefeitura. E a gestão municipal dá cumprimento à ordem de serviço do bairro Portal do Sol para a pavimentação asfáltica da rua Maurício Araújo. E de recapeamento, asfáltico da avenida Governador Antônio Silva Maris e da rua Professora Josefa de Lourenço Souza. Teve uma solenidade hoje pela manhã no local com a presença do prefeito Cícero Lucena e outras autoridades. E para garantir a imunização de todos os públicos contra a Covid-19, a Prefeitura continua a campanha de vacinação nesta segunda-feira. Devem procurar os postos de vacinação pessoas a partir de 5 anos de idade. São vários locais pela cidade funcionando das 8 às 22 horas. Apenas as pessoas acima de 60 anos que vão tomar a quarta dose precisam realizar o agendamento, que pode ser feito a partir das 19 horas de hoje. Pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou pelo site vacinajoampessoa.pb.gov.br E com essa notícia a gente fica por aqui. Amanhã tem mais Manhã Cidade.